A gente também, como todo bom cidadão, precisa fazer isso. Com o final de ano, chegam também aquelas velhas despesas IPTU, IPVA, seguro, licenciamento do carro, tem material escolar do ano que vem, tem as matrículas e o planejamento financeiro anual é essencial pra gente controlar os gastos e equilibrar as contas pra evitar e fugir do endividamento. Sobre este tema, a gente vai conversar agora, neste momento, com a repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho, quais são as dicas pra gente se organizar financeiramente nesse finalzinho de ano? Oi, Bia, boa noite pra você, nossa audiência do Conversa Franca. Olha, um dado interessante, mas preocupante também, viu? 34% da população piauiense está endividada. É um número abaixo da média nacional, mas ainda assim é preciso ter cuidado, porque quando chega aí na reta final do ano, tem todos esses gastos que você falou e é preciso colocar na balança, né? Porque senão acaba se tornando uma bola de neve, aquelas dívidas atrasadas que podem acabar negativando o seu CPF. Mas calma que a gente vai te ajudar a não chegar nessa situação e encerrar o ano muito bem, porque a gente está com algumas dicas do Fernando Galvão, economista, que está aqui ao meu lado. Vamos falar de planejamento financeiro. Fernando, a gente estava falando aqui, né, na abertura do Ao Vivo, IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, são inúmeras as dívidas que chegam com o final do ano e o início também. Como é que o piauiense, o brasileiro, pode se preparar para esse momento? Natália, na verdade, é muito importante que a gente faça um planejamento anterior, prévio, que a gente já saiba o que vai fazer quando receber o décimo terceiro. Esse é o ponto importante. Geralmente, não dá para fazer isso antes. Então, a gente começa a partir de agora. A ideia é que o brasileiro tem um rendimento médio relativamente baixo, se compararmos com outros países. Isso faz com que, numa economia em que o custo de vida está aumentando, a gente acabe perdendo o poder de compra e a gente vai compensar isso usando o cheque especial, usando o cartão de créditos. E aí, nesse sentido, a gente vai se endividando. A gente tem esse número aí, a cada 100 pessoas, 34 com dificuldade de pagar as dívidas. Então, o planejamento a gente pode começar a discutir a partir daí. Você citou o décimo terceiro, momento importante, bastante aguardado pelo trabalhador CLT. E é o momento que a gente tem em mãos aquele dinheiro e a oportunidade também de reorganizar a vida financeira, não é? Sim. Para a economia como um todo, a gente pode entendê-la como uma engrenagem que o óleo ajuda ela a girar numa rotação mais rápida. É assim a grana, o dinheiro injetado na economia via décimo terceiros. Então, isso aquece o mercado de consumo, as pessoas aumentam as compras. O que é muito importante? É dentro dos nossos gastos do padrão de vida, a gente definir aí os itens de consumo, extrair, tirar o que é supérfluo, estabelecer prioridades. Vamos imaginar aqui que se eu quero colocar pedras dentro de um recipiente, o ideal é eu botar primeiro as pedras maiores. Ou seja, eu selecionar primeiro os gastos mais importantes. Depois a gente pega os menores, as pedrinhas menores e bota, porque aí cabe tudo. Ou pelo menos a gente vai tentando agasalhar os gastos dentro das nossas necessidades e da limitação de renda que a gente tem. Vale o conselho então para o começo do ano, né? Geralmente termina o ano, vamos fazendo meta, planejamento, importante metas realistas? Metas realistas, né? Final de ano, geralmente a gente está muito otimista, contaminado aí pelas emoções de final de ano, espírito natalino, começo de um novo ano. Mas as metas realistas, elas são muito importantes. Fazer somente o que o passo, né? O passo permite, porque se a gente dá um passo maior do que a gente consegue, a gente desequilibra. Aí, Natália, começo de ano, com todas as dívidas, a gente vai entrar em dificuldades. Perfeito, dicas valiosas, obrigada. Então, para você de casa, está recebendo o 13º, já pega essas dicas, se organiza para terminar o ano com saldo positivo e começar, claro, com o pé direito 2025, Bia. Obrigada pelas informações, pelas dicas também que foram dadas pelo economista que muito prestativamente concedeu essa entrevista e a gente tenta seguir os conselhos, é claro. Natália, boa noite a você.